Cachoeira Foi de Luanda que entendi Sua realidade Olhe pra mim, sou de cachoeira Penso, falo tanto e sou sua liberdade Cachoeira Foi de Luanda que entendi Sua realidade Olhe pra mim, sou de cachoeira Penso, falo tanto e sou sua liberdade Cachoeira 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 Foi de Luanda que entendi Sua realidade Olhe pra mim, sou de cachoeira Penso, falo tanto e sou sua liberdade Cachoeira Patro Cachoeira Perceiro Vindico Pai Tavo Valeolítico, é o lítico Eras e mais eras se foram E depois de tantas idas e vindas no tempo Eu nasci em cachoeira E perguntei a cachoeira por que tanta decepção Cachoeira me disse Pergunte ao homem Cachoeira e tanta desilusão, tanta intolerância Por que cachoeira? Pois há do homem Cachoeira e tanta violência, cachoeira Por que cachoeira? Chame o nosso longe Também cachoeira me disse O homem que eu falo é você Mergulhe bem dentro de si Se encontre e pergunte por que Que go, 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 que Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal